Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você no nome do nosso Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nessa noite a nossa oração será para que o anjo do Senhor proteja e abençoe a sua vida. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20, está escrito Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Nós vamos orar nessa noite para que o anjo do Senhor esteja com você, protegendo, guiando a sua vida e abrindo os seus caminhos. Mas antes de fazer essa oração, quero convidar você, caso não seja um inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal. O nosso canal, graças a Deus, tem sido uma fonte de bênçãos para milhares de pessoas. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Procure também acionar o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. E se você quiser mostrar o seu agradecimento, você pode dar o seu like para mostrar o agradecimento e compartilhar essa oração com seus contatos. Aproveite agora também e já pode, escrevendo aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Qual é a bênção que você quer da parte de Deus? Já vai escrevendo agora nos comentários. Vamos falar com Deus? Vamos orar então. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, É no nome de Jesus Cristo que, nesse momento, nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença. Na tua palavra, meu Deus, o Senhor disse que iria enviar um anjo adiante de nós para nos guardar pelo caminho e nos levar para o lugar que o Senhor tem preparado. O povo de Israel andou muitos anos no deserto, mas o Senhor sempre esteve com eles, protegendo, guardando e abençoando a vida deles. Quando eles obedeciam o Senhor, as vitórias chegavam, meu Pai. Então, nessa noite, eu oro também e peço que o Senhor venha enviar o teu anjo para visitar essa pessoa que, às vezes, está passando por um problema muito sério na sua vida. Essa pessoa que está tendo uma luta na sua casa, meu Pai. Uma luta familiar. Essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades. Então, ajuda ela a vencer esses problemas, meu Pai. Ajuda essa pessoa que está doente, que está, às vezes, muito doente, com muitas dores, tomando muitos remédios, fazendo tratamentos. Às vezes, ela está até desenganada pela medicina. Mas nós sabemos, meu Pai, que os impossíveis dos homens é possível para o Senhor. Então, estenda a tua mão para ajudar essa pessoa. Estenda a tua mão, meu Pai, para fazer por essa pessoa aquilo que o ser humano não pode fazer. Todos nós, meu Pai, somos dependentes do Senhor. Nós não temos recursos. Os nossos recursos são do Senhor. É o Senhor que nos sustenta, que nos mantém de pé. É o Senhor que nos ajuda, meu Pai. Então, ajuda essa pessoa que está com problemas. Ajuda essa pessoa que está sendo humilhada. Ajuda essa pessoa, meu Pai, que está passando por uma situação que talvez ela nunca passou na vida dela. Ajuda ela, meu Pai. Ajuda esse que não tem nem o que comer dentro de casa. Ajuda esse, meu Pai, que fica andando na rua, catando material. Fica o dia todo trabalhando, meu Senhor. Para catar material, para vender. E na hora de vender, o dinheiro que ele recebe não dá para nada, meu Pai. Às vezes não dá para comprar um pacote de arroz. Ajuda, meu Pai. Essa mulher que tem sido humilhada. Que tem um homem na vida dela. Mas ele humilha ela. Ele maltrata ela. Ah, meu Deus. Ajuda esse pai, essa mãe. Que tem um filho envolvido nos vícios. São tantas as pessoas que nessa noite, meu Pai, estão chorando. Que nessa noite, meu Pai, estão angustiadas. Estão oprimidas. Estão desesperadas. Existe muita gente chateada. Muita gente triste. Muita gente que está de luto. Muita gente que perdeu um familiar por um motivo bobo, meu Senhor. Nem era a hora ainda, mas ela perdeu o familiar. Muita gente que está aí dependendo dos outros. E é muito ruim isso, meu Senhor. Então, nessa noite, visita e abençoa, Senhor. Visita cada um também que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela possa ser visitada. Ela possa ser tocada. Ela possa ser abençoada pelo teu poder. Eu oro também, meu Pai, por todos os sustentadores da obra de Deus. Aqueles que têm compartilhado essas orações aqui do canal. Nos seus grupos. Nas suas redes sociais. Têm colocado, meu Pai, nos seus stories. Meu Deus, abençoa, então, a todos os sustentadores. Assim como eles estão ajudando a levar essas palavras, essas orações aqui do canal. Então, ajude eles também e cuide da vida deles. Meu Pai, que essa pessoa tenha uma boa noite de sono. Uma noite tranquila. Uma noite abençoada. Que ela durma bem. E que, ao acordar amanhã, tudo seja bom pra ela. E esse que trabalha à noite, meu Pai. Que a tua proteção esteja com ele. Guarde ele nesse trabalho que ele exerce à noite. Essa é a nossa oração, meu Pai. Que fazemos de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração da noite especial. Nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora respira fundo. E diga, graças a Deus. Graças a Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, vá escrevendo aqui nos comentários do canal. Eu gostaria de fazer um convite pra você que tem acompanhado sempre aqui as nossas orações. Gostaria de convidar você para participar do nosso grupo dos sustentadores da obra de Deus. O que é um sustentador da obra de Deus? É aquela pessoa que pega as nossas orações e compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Telegram, que coloca as nossas orações ali no Facebook, no Instagram. Então essas pessoas têm ajudado a levar o Senhor Jesus para quem precisa. E você fala, mas pastor José Carlos, o que eu tenho que fazer para ser um sustentador? Nada mais do que você compartilhar as orações. Agora, se você quiser, escreve aqui nos comentários o seu nome e escreve que você também deseja ser um sustentador. Porque eu tenho aqui comigo o livro dos sustentadores da obra de Deus, onde eu oro todos os dias. E aí você vai, toda a oração que a gente colocar aqui, você coloca lá. Nós temos uma pessoa, uma senhora, ela é muito abençoada, graças a Deus, ela foi muito abençoada aqui já com as orações do canal. E ela tem um grupo no WhatsApp e todas as orações que a gente coloca aqui, ela já manda para aquele grupo. e ela diz que já teve tantos testemunhos, tanta gente abençoada, então é muito bom. Se você quiser, torne-se um sustentador da obra de Deus. E Deus irá também cuidar de você. Que Deus abençoe. Eu vou deixar mais orações aparecendo aqui no final. Fica com Deus e até a próxima oração da noite especial. e até a próxima